Desatola, bandida, hoje eu costumo... Se estão atrás das irmãzinhas do ferrado, eu não estou morta, não! Minhas meninas estavam lá, atoladas, desatola, bandida e tal. Aí saiu, a vida melhorou, se livraram dos homens, agora elas seguem, tem Detox de Macho. Aqui tem o meu coração, escondido! Detox de Macho, Detox de Macho... Se é Rensga Hits, se é segunda temporada, tem no Globoplay. Tchau!